Então pessoal, eu tinha parado Então vamos lá Então a gente tinha falado Tá no Youtube Capítulo 6 do Curose E mais textos que eu vou mandando pra vocês Ao longo das partes da semana Capítulo 6 do Curose Conforme eu tava falando O controle de acesso Aumento 8211 Ele é o DFWMAC Ele é baseado no CSMSA A maior parte da A maior parte dos concursos Vai botar dizendo que é CSMSA Mas no caráter próprio Não é, é o DFWMAC A nível físico a gente vai fazer Transmissão com rádio de frequência Ou infravermelho Vocês já viram o recepio Com infravermelho? Já Naquela época não existia Um monte de bluetooth Firewire É, mas hoje em dia Ninguém usa mais O padrão é indo até 450 MB O N indo até 450 MB O AX e o AC indo a 11,5 A gente tá com o padrão AX O draft dele diz que ele deve chegar Até 10 GB por segundo E aí entram os conceitos Dentro da área de rede sem fio A matéria que é muito maior do que redes Em volume de coisas Então eu criei o conceito de caveira Caveira não é algo que é importante Caveira não é algo que você deveria se preocupar Caveira é algo que caralho vai cair na foto Então quando isso é que é algo é caveira Porque isso aqui eu vou cobrar de alguma forma Então isso aqui é um slide ao qual Você deveria se preocupar Agora todo mundo olha pro slide Parou de comer Eu acho que é um conceito básico Que você tem em rede sem fio E esse é pra rede Todas as redes sem fio vão tirar Que é bem parecido com o que a gente tem Telefonia celular É o conceito de BSA Basic Service Area E BSS O BSA é a área que um rádio tem de alcance É ela que vai determinar o alcance De um determinado rádio Enquanto o BSS É o conjunto de estações O conjunto de devices Que pertence a um determinado grupo E vão ter um BSS ID Ou seja, a rede do HS em CE Cada AP tem um BSA E cada conjunto de máquinas ligadas a um AP Pertence a uma BSS Seguindo esse conceito A gente vai ver Que essa linha amarela aqui Delimita a BSA E E1, E2, E3 até E5 São a BSS Os outros elementos são O sistema de distribuição Que é o backbone Que você vai ter É quem vai transmitir É quem vai fazer a tradução Da camada E2 pra camada E3 E o access point Que vai ligar As estações As estações sem fio Pro sistema de distribuição Através do AP Então essa aqui é a arquitetura padrão Isso aqui eu posso ter várias redes Ligadas para um sistema De distribuição E aí surge o conceito de ESA Se pega o caso do INSEA O INSEA não tem só um AP Que atende ao INSEA como um todo Você tem diversos APs Então a soma das áreas Desses diversos APs É o que a gente chama De Extended Service Area Ou ESA E por sua vez A soma dos dispositivos Ligados a cada um dos APs Vai ter Se chamar de ESS Extended Service Set É identificado com o SSID E isso vai facilitar Para que eu me mova Entre APs Me mantendo dentro da mesma rede Ou seja O que muda Não vai ser o meu SSID Vai ser só o meu SSID Então a identificação da rede Para você Passa a ser A identificação do teu SSID E teu SSID A soma disso é que vai ser A identificação da tua rede Então aqui As máquinas são as SS E a SA É a soma desses dois Desses dois círculos aqui Agora Notem o seguinte Não tem nenhuma necessidade De que essa área Ela seja contínua Inclusive na maior parte dos casos Não é contínua Gerando Gerando o que a gente chama De pontos de água Na tua rede Então quando você planeja Uma rede sem fio Você tem que atentar Se as áreas que você tem Está trabalhando Não tem superposição Aí tem um problema Porque se elas têm superposição Você pode causar interferência Se elas não têm superposição Você causa ponto cego Porra, Cláudio Como é que eu faço Se essa porra dá certo? Não faz Um tuba Às vezes colisão É bom bastante O que você faz? Você faz com que eles operem Em faixa de frequência diferente É quando você faz a transição Mesmo que as áreas físicas Aí se cubram As áreas lógicas Porque teve uma questão Na prova De FDM e TDM Multiplexação estatística Então vocês viram Que o CSNA Ele multiplexa Mas vocês vão ver Que aqui A gente faz Multiplexação por frequência A gente usa Um grupo chamado FDNA Dois tipos de rede Ad-hoc e infraestruturada As redes ad-hoc Se comunicam diretamente Dispensando infraestrutura É muito bom Quando alguma coisa Dá errado Quem que já usou Um cabo cross? Era muito comum Os anos atrás Eu ter um cabo cross Na minha mochila Pra fazer ligação direta Entre duas máquinas Era melhor Hã? Era do que no aqui Porra, era? Caralho Era melhor Não tinha como A gente ter AP em casa Não tinha como Ter roteador em casa Porra, botava Do cabo cross E aí A ideia de uma rede Infraestrutura Não ad-hoc É que na verdade Você esteja fazendo A mesma coisa Do cabo cross Só que de forma Separada Esse papel aqui Vai dar origem Ao outro protocolo Que a gente vai ver Mais à frente Que é o 802.11S Que são pra rede de mesh Então isso aqui São as estações Todas elas se comunicam Diretamente Notem que quando A rede é ad-hoc O que você chama De BSA É dependente Da visão que você tem Ou seja A BSA muda Pra cada uma Dessas situações Ele só se enxerga Eu não tenho como saber Imagina o seguinte Filipe Abaixa um pouco aí Abaixa Abaixa Tá vendo Tá vendo Filipe? Não Não tá vendo Por que Eu vejo lá fora Da tua BSA É Digamos Digamos que se eu só vejo Ele ia ter a linha Então o André A linha e o Filipe Eu não tô vendo A minha BSA Só alcança até a linha Agora A BSA Dali E só alcança Até o Sábio Eu não tô vendo A BSA dela Então E aí Isso que vai De origem É com os protocolos De roteamento De camada 2 Aí você fala Porra Isso é mentira Você falou pra mim Na toma de rede E roteamento É na camada 3 Mas Ali São os hostes São as máquinas Sim Porque não tem uma infraestrutura Se não tem uma infraestrutura Eu só sei o que eu tô vendo Mas como é que ele vê Não vê Mas ele não vê Ele vê os outros Como ele vê? É o Mão no sinal de rádio Quem me responder Porque tá vivo Imagina que todo mundo aqui é cego Tá bom É Eu ia mandar vocês fecharem os olhos Mas eu tenho muita preguiça A ideia é essa Então Já na rede infraestruturada Ela usa uma infraestrutura Ou seja Eu tenho um ponto de centralização As estações não se comunicam diretamente Todas as estações Só vão comunicar através do AP Isso é uma coisa muito bizarra Que o Bluetooth Vai herdar diretamente disso aqui Numa rede infraestruturada Duas máquinas não se comunicam diretamente Todo mundo se comunica através do AP Aí por isso que o AP passa a ter gargal De processamento Porque ele tem que gerenciar todo mundo A comunicação Dentro de uma vez Senta aí pra assistir a aula de Rede Sem Fio Exatamente por isso Você tem que sentar Vai tirar um doutorado nessa merda Deixa eu achar aqui uma cadeira E a comunicação entre as estações de origem e destinos Localizadas dentro de uma vez No OBSS Porque agora eu não tenho mais a preocupação da área A área em relação ao AP Porque se o ponto é infraestruturado E eu não me comunico diretamente Com uma outra estação Não importa se o Sávio Tá na minha área de alcance ou não Porque quem vai falar com ele é o AP E isso Passa a ser mais interessante Passa a ser mais inteligente E se eu tiver a localizar E isso me dá pra ser uma segunda coisa Porque se eu tô numa OBSS diferente Eu posso me comunicar usando o sistema de distribuição Eu não preciso mais estar na área física Exata Dos caras E naturalmente isso aqui vai se usar pra aplicações que precisam ser melhor comportadas Que o tráfego precisa ser melhor comportado Como faz o vídeo Olha, provavelmente no período que vem eu devo dar Eu tô até pensando em continuar a disciplina Dá top de um especial em rede Mas eu vou dar VoIP que é o S E aí vai rique, vai rique Não vou dar Pode fazer E aí é essa figura aqui Então isso aqui passa a ser uma ponte O que a gente tem em casa O AP da nossa casa não é um AP Ele é um access point Ele é um switch Ele é um hub Ele é um roteador Ele é modem Ele é a porra toda junto Tá gravando a porra toda junto Ah, que se fuga E aí o Network ID Que é o que a gente vai conhecer O que a gente procura É a soma desse SSID com esse BSSID Então a rede local sem fio Com infraestrutura Nada mais é do que um conjunto De BSS Com pó de uma SS Que tem um Network ID único Essa infraestrutura sendo formada Pelo AP e pelo sistema de distribuição Quem é o sistema de distribuição Da rede sem fio de vocês? É o provedor É o provedor E repara Não necessariamente é um AP Se você pega um carro Com o direto colega de vocês O Tomás O Tomás na casa dele Vai ter uns oito APs Porque a casa dele É lá em Maguã É gigante E aí o Tomás Tem psicose de internet A rede do Tomás É praticamente Uma rede industrial montada Porque a rede do Tomás Ele tem vários APs Ele tem dois provedores de acesso E ele usa os APs dele Para fazer balanceamento de carro No meio dos provedores de acesso Gente Claudio, como é que Você que eu não sou de recente O nome da tua casa Ah, eu tenho o MyMax Jogar a montagem Ele é o cara Que ligou para oi Para levar na boca Conseguiu fazer do lugar Vou o Tomate 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 é meu herói Estou precisando melhorar meus heróis E aí o Tomás Eu vou o meu Facebook E vou entrar lá Como é que você acarbeu Ó Você não está aí Você não está aí Para fazer sua saúde É bom que isso aí 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 É bom que é Esse é bom que isso aí E a sua vida É bom que isso aí É bom que isso aí Porque eu não sei O fato de isso ser uma disciplina de mestrado Só é uma disciplina de mestrado Que eu preciso lançar nota Para alguns alunos Porque enquanto a gente quiser assistir a aula Ou se não quiser mais aparecer por aqui Vai assistir mesmo Mas não é mais você que é mais amistado, você tem mais é que se fuder. Foi voluntário. Consegui uma visita pra Microsoft. A gente vai lanciar pra gente. Vai rolar o barbecue. Vai rolar o barbecue. Falei como? Vai rolar o barbecue. Vai ser em Seattle. É que eles vão fazer um road trip depois. Tá certo. Vai em Seattle. Não é Redmode não. Redmode é Seattle onde tem Microsoft Research. Aí entra um processo. Só que pra todo mundo saber se eu digo que é a minha rede. Vocês viram na primeira aula quando eu falei da infraestrutura. Se a rede é baseada em frequência, todo mundo tem que entender a rede da mesma forma. Aí entra a sincronização. Todos os nós da minha rede tem que estar sincronizados. Essa é a palavra mais importante pra qualquer das tecnologias de rede sem fio. É todo mundo entender o conceito de tempo da mesma forma. E pra quê? A coisa que vocês tem que entender é que a mensagem que sincroniza é o beacon. Beacon é a mensagem que vai trabalhar... Posso? Obrigado. Sincronização. A sincronização é que vai fazer com que eu tenha as informações do meu AP. Então é o primeiro processo que eu vou ter antes mesmo de eu ser capaz de me registrar na rede de alguma forma. Beacon é tipo uma mensagem de contrato. É uma mensagem de contrato. E você vai fazer uma associação quando você desejar acessar uma BSS. Depois de um power up, ou seja, depois você ligou a máquina. Quando você entra em modo sleep ou economia de energia. Ou quando você acaba de entrar na área de uma outra BSS. E essa exploração pode ser ou passiva ou ativa. A passiva é quando o AP vai enviar esse quadro periódico, o beacon. Ou ativa é quando eu mando um pacote chamado de probe de flash. E espera um probe response do AP. Quando eu já estou conectado à rede, a minha sincronização em geral é passiva. Quando eu não estou conectado à rede, eu vou fazer uma conexão ativa. Ou seja, se o computador chegou hoje na rede da NCR e ele nunca tinha se conectado, ele vai mandar um probe request ou um probe response. Vai variando em várias faixas de frequência. Se ele já se conectou com a rede da NCR em algum momento, ele vai fazer comunicação passiva através do beacon. Eu tentei melhorar, mas ainda continua merda. A ideia é que se eu estou em um ambiente que tem mais de um AP, eu vá dar como resposta o primeiro cara que foi respondido. Eu vou me conectar ao primeiro cara que responder. Ou seja, o cara mais rápido sempre leva. E aí eu vou mandar o association request. Ou seja, eu estar sincronizado, quando eu estou falando usando a exploração ativa, tem até uma segunda função, que vai determinar com qual AP eu vou me conectar. Eu vou ter vários serviços que a minha rede vai ter que prover. Associação, autenticação, distribuição e entrega, uma vez sincronizado. E cada um desses vai ter provedores diferentes. Ou seja, enquanto associação, desassociação e reassociação são responsabilidades do meu AP, do meu sistema de distribuição, a autenticação, desautenticação e privacidade são responsabilidades da exposição. Ou seja, a troca de chaves, o processo de cálculo... Eu troco uma chave contigo. Se você não responde ao desafio, quem responde ao desafio é a máquina. Então, por isso, distribuição e integração são responsabilidades também do sistema de distribuição. Então, autenticação e desautenticação é sempre iniciada após a sincronização, ou seja, depois que eu sei o salto de frequência que o meu AP faz, a gente viu na aula 1, que está no YouTube, né? Deve ter palavrão nela também, eu não tenho certeza, mas é muito provável que tenha, né? Que a gente falava sobre o salto de frequência. A gente falou sobre o SHSS e o DSSS, tá? E no salto de frequência... Então, eu me sincronizo para ganhar o salto de frequência e aí eu vou me autenticar. Autenticar e desautenticar evita que os intrusos acessem recursos da rede, né? Essa autenticação é sempre entre estação e AP, e aí eu vou trabalhar o serviço de privacidade. E a privacidade, por incrível que pareça, é extremamente recente na história das redes sem fio. Se você parar para pensar que a rede sem fio tem 20 anos hoje, né? Fez 20 anos esse ano, padrão, 802.11 originário de 99, a gente ter tráfego de rede sem fio criptografado só vem a partir de 2003 e usava o app. O app usava RC4, que é um algoritmo de criptografia que gera ruim quando foi feito, quando foi escolhido em 99. ele é muito bom para quem quer invadir a rede. Mas isso tinha um motivo. A gente usava o RC4 primeiro, porque rede sem fio não foi pensada para ser uma coisa séria, foi pensada para você usar em casa, para mandar um e-mailzinho. Ainda assim é sério? Não, não tinha. E foi feito para ser muito barato. E você botar um AES naquela época não era possível. Na associação, quando eu vou estabelecer a conexão com o meu AP, o que eu faço agora é trocar minhas capacidades. Por exemplo, eu falei que existem e existiam vários tipos de rede sem fio diferentes. B, G, N, AC. Cada um delas tem capabilities, número de antenas, configurações diferentes. Então, se você entra na sua rede, por exemplo, quem aqui tem um celular? Todo mundo? Tá. Como foi o primeiro celular de vocês? O meu foi o Simis da Xuxa. É, que era super colorido. Qual foi o primeiro celular de vocês que teve Wi-Fi? 802 horas. O Galaxy S. Meu foi o Mark AES 51. O que foi o N8? Foi o BlackBerry. Meu foi o Xenilin, que ainda não mostra a voz. WP. WP. Então, nesses primeiros celulares, as redes eram redes B. Funcionavam até 10 MB por segundo, mas os celulares não precisavam de mais do que isso. A capacidade de processamento deles era ínfima. Agora, já no caso dos celulares hoje, hoje o padrão mais comum para redes celulares é o N. Não é a C. Você tem pouquíssimos celulares com a C. O iPhone X usa o 8211N. E a maior parte das pessoas não precisa de muito mais do que isso. Enfim. Mas é muito legal dizer que você tem o 8211N que você pode transmitir a um Gmail por segundo. Porque aí você permite, você sabe, sei lá o que que você faz. Baixa filme. Baixa filme do servidor da tua casa. É. Servidor da tua casa pra tua casa. É. Você filma 4K e... E faz streaming a 4K da sua própria casa, né? Aí você filmou 4K e manda atenção. Eu tenho 100 MB de datinho. Eu uso em paralelo. Ele vai paralelo com o outro. Ô, Cláudio, como é que tu acha que em Seattle é? Barbecue. Gostei no barbecue. Frightening. Vamos lá. Aí o que acontece são esses tipos de questões. A tecnologia melhorou de tal forma que o nosso sistema de distribuição não atende. Não adianta você ter um diga e meio de transmissão da tua rede sem fio caseira se a tua internet ele der velha. O teu gargalo não tá na tua rede local. O teu gargalo tá no teu sistema de distribuição, né? É melhor que a primeira banda larga que eu tive era 300K, que era da Velox. E só pra gente deixar claro, né? Banda larga, segundo os padrões do TNT, é quando você tem acima de 4 megabytes por segundo. Ou seja, 32 megabits por segundo. Ou seja, qualquer rede, as operadoras vendem a megabits, não a megabytes. Então qualquer um que tenha menos de 32 megabits de operadora não está em banda larga, que tem banda estreita. Quantos aqui tem? Você tá com 100? 50. 50? 200. 200? Que abraço, cara. Ele que tá gravando, senão a gente falava porquê que ele tá gravando. Ele é que é maluco, me ofereceu 200 com valor mais baixo que 100, cara. Me ofereceu 200 com 100 também, 100 reais. E o 100, 150? Não foda, se não dá 200. Eu pago uns 60, né? Eu teoricamente tenho 90. Na prática da... Gente, pelo amor de Deus, o que vocês fazem em casa, cara? Eu só assisto Netflix, porra! Sabe, da canhada que tu perguntou qual foi o primeiro celular dele e ele ia falar que era o S7, cara? Ele ia falar, pô, antes de jogo. Mais dois anos aí, essa galera só vai ter que ver com o celular e as partes forem do FES, cara. Caralho, mas é não. Eu tava dando uma palestra com o FES e falei assim, Ah, o que vocês estavam fazendo no ano 2000? Ah, tava no saco do meu pai. Eu falei, porra! Cara, meu irmão que nasceu em 2000, o primeiro celular dele foi uma fã de 56. Ó! E que eu já achava que, assim, pô, tá meio louco pra ter celular. Sabe o que foi melhor do que todos os que ele foi com o YouTube? Aí não, voltou o primeiro período. Não, cara, assim, teve uma turma, em 2014, que eu falei, não, qual é o e-mail de vocês? Não tenho. Como é que vocês trocam, conhecem se comunicar com as pessoas? Facebook, eu não... Já acabou. Prazer, nunca, hein? É, agora é Instagram. Ninguém mais usa nunca. Saudade. Não se cadastrava, eles ganhavam um da FRJ e era o único e-mail que eles tinham que não acessavam. Vem até hoje, pô. Ó! Vem até hoje, né? Vem até hoje, né? Vem até hoje, né? Não, não, não. Se você ganhar um... Se tinha um pole arroba o FRJ, se tem um dcc.frj, é que cada departamento é responsável por se organizar pra fazer isso. Mas os alunos ganham o e-mail? Sim. Não, não, não. Todo mundo tem, você entra na internet, aí você... A gente te gera um arroba labinete. Fica tranquilo. Eu ainda não tenho. Você não tem um arroba labinete. O arroba labinete é ilimitado. Chachude? Arroba labinete, compõe isso, é compõe. O cara tá vindo de tejetar com a sua, cara. Você tá com um probleminha na mãozinha, né? Foda. Cara, eu acho que eu coloquei meio que um porgem de mim, você é só um lugar de novo. Quando você passa o meu problema, cara. Não vai ter medo. Vai ter dois problemas. Ficar e desficar. Há dois anos atrás, eu me lembro que os caras eram balas. O meu? Era o quê? O bala. Aí começou esse negócio... É o Gabriel, né, cara? Não deu uma conta. Começou. Eu recebi a... Eu achei que o problema saia da página árabe. É o Gabriel, cara. Caralho. O Gabriel deu uma coisa no formulário pra criar o conta do e-mail do Gmail, mas ele falou que é nada. Será que o preço do e-mail é o contrário? Cara, eu entubava um Yahoo, né? Um Hotmail... Cara, meu primeiro e-mail foi um ZipMail. O Hotmail deu até hoje. Meu primeiro e-mail foi um ZipMail. Boa. Boa. O Hotmail não existe mais. É só o Hotmail. É o que tem suporte. O que fez um mega? Mas vamos lá. Então, essa troca de capacidades, né, vai ser muito... Vai ser muito importante pra pré-definir o quanto que ele vai reservar de recurso pra cada uma das situações. Não adianta ele reservar igual pra um cara que tá numa rede G, pra um maluco que tá numa rede N. Ou tem um rádio N e tem um rádio AC. Ou seja, o que isso quer dizer? Até hoje, por incrível que pareça, o modelo de... De antena de rede celular low range mais comum não é N, é G. Ou seja, em mercados emergentes, como por exemplo a Índia, você vai ter muitos celulares usando rede G ainda. Hoje em dia, pros celulares do ocidente, de forma geral, é muito mais comum, muito mais provável, que você esteja usando rede G ainda no celular. Hã? A gente tá com G ainda, mas é uma parte da gente. Porque a gente tem muito celular velho. Lá fora, troca-se muito de celular. Então, se você vai nos Estados Unidos e entra na Best Buy, você chega a ter celular de 10 dólares. Fala. Põe pra fora. É, cara. Panela que não gruda, a 20 do aleta. A gente tem 300, cara 220 Playbastone, que pô Não, você é só Cara, olha só E panela é ótimo, você pode botar meia Dentro da panela, que aí, porra Nem ocupa espaço dentro da mala Então, olha só O que eu vou querer dizer com capacidade Taxa de dados suportada, uso ou não Do PCF, que a gente vai ver pra frente o que quer Informação sobre o modo de operação de energia O AP vai poder Aceitar ou não a estação na célula Isso é uma diferença fundamental entre o modo Infraestruturado e ad-hoc O AP vai passar informação pros outros APs Dentro da SSS, ou seja, se eu Pertenço ao HSNCA, quando você Entra no AP aqui do HSNCA Todos os APs do HSNCA tem que saber A tua identidade, porque isso permite No momento que eu tô andando com o meu Dispositivo ao longo de uma Mesma SA, eu não perco A conectividade Então, após o AP obter Essas informações, as estações podem começar a transmitir Na desassociação A conexão é liberada Ou, porque a estação vai ser desligada Ou o AP pode entrar no estado de manutenção Na resassociação Eu vou mudar de AP As estações vão continuar conectadas Mesmo com a sua movimentação Que a gente vai chamar de RANDOLGA Ou RANDOLF, é o mesmo nome Não tem perda de quadros Na teoria, isso é uma mentira descarada Você perde quadros sim Então, na verdade, o que eu tô fazendo É uma varredura Pra encontrar qual o melhor AP candidato O que que eu tô aqui Eu faço isso? Eu verifico A relação entre a potência do sinal Que a gente vai chamar, uma métrica que é chamada RSSI, Radio Signer Strength Indicator E a qualidade dos dados Essa qualidade vai variar muito De fabricante pra fabricante Às vezes a qualidade é a taxa de chegada Às vezes a qualidade é o volume de chegada Isso vai variar muito De como a tua rede tá montada A resassociação é enviada a cada 100 milissegundos As estações vão avaliar Essa qualidade E vão decidir o AP que você vai Que vai se associar E a responsabilidade não da estação Mas do novo AP Informar pro AP antigo Que esse cara mudou de AP Pelo sistema de distribuição Lembra, assumindo que eu estou Numa mesma ESA Se eu fui pra uma ESA diferente Pra uma SS diferente Por exemplo, o AP do LabNet Ele não pertence ao AP do HSSA Por quê? Tá na prova de hoje É a última questão É a diferença entre domínio de colisão E domínio de broadcast Por que que, assim Apesar de eu estar na mesma rede NCE.fj.br A rede do LabNet É diferente da rede HSNCE pura Capítulo 5 do Curose Sessão 4 Eu estudei A ideia é essa Mas o que 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 cara Se você for Não Isso é capítulo 1 Qual é a distinção Que eu tenho O que que torna Redes diferentes Se a subrede Eu estou falando de camada 3 Quando eu tenho VLAN O que que eu estou fazendo? Virtual LAN O que que eu estou fazendo? Na verdade eu estou fazendo Um ArcSegist Não falha Na verdade o que que eu faço Quando eu determino Uma rede de camada 2 Que eu determino Um domínio de broadcast Que eu faço Um aspecto da computação Eu determino E o IPI de portas Dentro do suítes É só isso Quer dizer que lá no suitão Do NCE Que fica ali Daquele corredor Algumas portas Estão mapeadas Para cá E algumas portas Estão mapeadas Para o SNCE É só isso Não tem um mistério Associado Mas isso garante Que o que acontece Aqui dentro Esteja separado Do que acontece lá fora Aí sim Posso considerar Uma VLAN Mas Eu e os VLANs E o FRJ A gente tem uma relação É difícil eu acho que cara, é porque na verdade o nego quer fazer quer fazer bacalho com uma rede de 100 mil pessoas aí não pode, aí não funciona você não adianta assim você não tem 100 mil pessoas, não sei 70 e tantos cursos, não sei quantos departamentos e não usam o SPF ah, porque demora pra convergir é, no começo é, velando você tem que fazer na mão ah, mas eu tenho mais domínio tem sim eu já ouvi de tudo aqui nessa universidade então isso aqui é um processo eu quero, eu tô aqui isso aqui é uma BSA, essa aqui é outra BSA essa aqui é uma outra BSA você nota que existe áreas incomuns entre essas BSAs e o cara que tá em movimento que ele quer se deslocar o E2 tá se deslocando não é exatamente o meu melhor desenho né, mas é o que tinha no VISI eu tô sempre buscando quem é o melhor AP a distribuição é a transferência entre 800 e 2.11 via ou não o sistema de distribuição quando eu não tenho o rede de cabeados que é muito comum em cenários de emergência eu vou usar um outro protocolo chamado 800 e 2.11 S que emula um sistema de distribuição totalmente sem fio né e aí tem um problema aqui um pouco sério na distribuição porque o formato do cabeçalho da rede 800 e 2.3 a rede cabeada é diferente do formato do cabeçalho da rede 800 e 2.11 a gente vai ver mais pro final do capítulo que enquanto eu tenho endereço de origem e destino numa rede 800 e 2.3 numa rede 800 e 2.11 eu tenho origem e destino nó em que eu estou e próximo nó quando eu chegar na rede de mexe eu vou ter seis endereços origem e destino nó em que eu estou próximo nó nó que eu estou na rede de mexe e próximo nó dentro da rede de mexe e isso acaba sendo muito complicado essa transdução de cabeçalho é muito difícil de fazer e em geral era onde os dispositivos mais errados então as estações vão ter que enviar contact time em BSS diferentes o quadro vai ter que atravessar o sistema de distribuição e a origem e destino vão ter que estar no mesmo BSS a integração quando eu tiver que transferir eu vou ter que fazer essa tradução de formato não tradicional eu vou pular uma coisa que é caveira e que eu sempre cobro em toda prova e toda prova vocês erram é o que é um beacon qual foi a primeira coisa que eu falei que um beacon faz? sincronização em que caso? sincronização ativa ou passiva? passiva perfeito agora o que o beacon também faz? o beacon informa qual estação está em modo de economia de energia você senta aí e vai assistir aula também estou dando aula você pega a cadeira e senta aí então na verdade o que o AT faz? o AT quer utilizar a operação se o cara tem economia de energia ele não está transmitindo o dado se ele não está transmitindo o dado eu não preciso tirar ele da rede eu posso botar uma flag nele dizendo para esse cara eu não preciso alocar recursos então o que eu faço periodicamente o AP manda um beacon e eu perguntando as informações quais estações vão estar dormindo porque isso faz com que eu possa planejar melhor a minha transferência de banda por eu planejar eu consigo me adequar melhor a aplicações que são extremamente demandantes de recursos como voz e vídeo que eu preciso ter um atraso limitado um gíter limitado todas essas coisas limitadas e aí entra o nível físico a gente trabalha com 3 esquemas de multiplexação 3 esquemas de faltas de frequência FHSS DSSS e OFDM sendo que o OFDM é o que a gente usa até hoje o 5G usa o OFDM na verdade é o OFDMA ortogonal frequency division multiplexing para multiple axis então FHSS é o frequency hopping que eu vou saltar no salto de frequência determinado o DSS eu vou saltar em função de uma função que eu vou chamar de que eu vou usar ou seja não é sequencial e o ortogonal frequency division ele na verdade ele vai trabalhar vai saltar saltos de frequência em funções de frequências ortogonais ou seja eu vou buscar a próxima frequência que reduz a minha interferência e isso faz muito sentido em redes celulares e isso aqui é pensado para que eu tenha uma tradução muito simples entre uma rede celular e uma rede 802.11 hoje as antenas das operadoras elas podem servir tanto para liberar o 802.11 como para liberar tráfego 3, 4 e 5G sendo né mais uma vez o 5G é uma das coisas que a gente vai estudar aqui no curso 5G é algo que é extremamente importante vocês entenderem a problemática dele até na condição socioeconômica do planeta hoje hoje o bloqueio que a Huawei está sofrendo ela não é um bloqueio única e exclusivamente técnico não é só um bloqueio de roubo de dados mas é uma luta pela supremacia do 5G a China assumindo cada vez mais um protagonismo tecnológico a gente estima que em até 10 anos a China seja o principal centro de referência em pesquisa e inteligência artificial no planeta mas não só inteligência artificial mas também telecomunicações as telecomunicações chinesas vão provavelmente só se tornar as maiores empresas do telecom do planeta ah Cláudio mas isso não é bom bom é um conceito filosófico bastante complexo se acostumem com a ideia a nível físico é que as diferenças do padrão precisam manifestar todo padrão vai seguir o mesmo MEC o mesmo esquema de controle de acessão M o que vai mudar o que determina que se eu tenho uma rede G, N, A, C são padrões de nível físico ah Cláudio você falou que a rede N tem mais de uma antena cada uma delas segue o MEC original em faixa de frequência diferente vocês não vão ficar decorando isso aqui não porque eu não tenho energia espiritual pra guardar isso aqui não eu sei porque eu já dei essa aula 6 milhões de vezes mas na época que eu fiz a aula também não era essa porra não o nível físico é dividido em duas subcamadas que é o PLCP e o PMD o PLCP Physical Layer Convergence Protocol e o PMD Physical Medium Protocol então o PLCP ele está equivalente ao que vocês viram no capítulo 5 ele está pro nível físico que o LLC está pra camada de enlace é uma subcamada de convergência ele mapeia quadros físicos mapeia unidades físicas não existe quadro físico que a gente vai chamar de MPDU de PPDU em MPDUs que é de canada de enlace o que que é o físico o que que é o protocolo o que que é uma mensagem de camada física nada mais é do que o corpo do teu frame o corpo da tua camada de enlace mais um cabeçalho de nível físico então esse PLCP é um tradutor entre o que vem na camada de enlace e o nível físico e o PMD é a parte da camada física dependente da tecnologia que define as características da antena propriamente dito se você é um cara de eletrônica você vai estar trabalhando aqui se você é um cara de computação você está trabalhando aqui e o CCA que é o Clear Channel Assessment Signal que ele é um sinal de nível físico utilizado para verificar se o meio está livre e ele é muito importante porque mais de uma tecnologia usa o 802.54 ZigBee que é o protocolo principal de comunicação de sensores sem fio para IoT ele usa o CCA de nível físico a gente vai ver que o CCA apesar de ser uma excelente ideia porque ele vai verificar se o meio está livre ou não o CCA tem um problema ele é custoso e por isso que o 802.11 ele não usa o CCA físico a maior parte das antenas não usa o CCA físico eles vão usar o CCA uma espécie de CCA lógico a nível físico a gente vai configurar que a antena trabalhe em multi-rate por que multi-rate? porque mensagens de controle eu vou manter na taxa de 1 MB pra que? pra que independente da capacidade da sua estação você seja capaz de receber e aí eu altero a minha antena em função do tipo de mensagem então mensagem de controle funciona em geral a 1 MB mensagem de dados vai variar da velocidade da minha antena da taxa da minha antena 2 PUT mesmo ou seja essa taxa básica que vai acontecer quadro de controle multicast é mentira multicast não existe multicast é balela multicast só existe dentro de rede local não tem multicast de internet tá isso é safadeza isso é é a classe assim quais são as classes das redes IP A, B, C, D e E A, B, C é o feijão com arroz D é pra multicast o pessoal tá falando ninguém usou ou vendeu essa faixa e o E é pra uso futuro o uso futuro também chegou a gente vendeu essa faixa e deixou ele existir então as taxas de dados então vamos mandar os quadros de dados e o gerenciamento controle é que vai ser diferente controle vem do AP pra estação estação não gera dado de controle a não ser que eu esteja numa rede adoc e aí entra e tudo isso acaba o DFWMAC onde a gente vai concentrar a maior parte no nosso curso tá então na verdade o que o DFWMAC faz controle de acesso ao meio com dois modos distribuído que eu vou chamar de DCE e centralizado chamado de PCF por incrível que pareça o PCF ele não é obrigatório ou seja não é obrigatório ter um AP numa rede sem fio ele é um opcional só o DCF é obrigatório bizarro né alguém aqui usa redes adoc em casa ó e o PCF ele é uma extensão do DCF a gente vai ver porquê então o DCF vem de distributed coordination function que a decisão de transmitir é tomada individualmente pelos nós no PCF a decisão de transmitir é tomada pelo AP aqui existe a possibilidade de haver colisões e é usada para tráfego assíncrono já o PCF a decisão de transmitir é centralizada no AP que a gente vai chamar de PC lógica então AP access point é dispositivo físico a função lógica dele é chamada de PC point coordinator operar a operação baseada em pooling o RIC é pooling é um ticket que eu dou para que a minha estação possa transmitir eu divido isso em intervalos de tempo bem pré-determinados isso evita a ocorrência de colisões e é usado para tráfego com retardo limitado ou seja tráfego de tempo real usado somente em redes infraestruturadas essas duas coisas aqui o DCF e o PCF elas são cadeiras eu cobro toda prova toda prova eu cobro não é mentira eu já vou até adiantar as questões da prova para vocês eu vou perguntar sobre PCF e DCF vou perguntar sobre estação escondida e estação exposta eu vou perguntar os casos que acontece um backoff exponencial binário e toda vez vocês vão errar por quê? porque foda-se não importa estar aqui eu gravo aqui está gravando eu gravo põe no youtube para que as pessoas assistam eu nem sei por que eu faço isso ninguém presta atenção isso aqui é o esquema do nível físico do nível de enlace aqui tem o nível físico e aqui o DCF e o DCF sim é o CSMA-CA menos mas isso também é um pouquinho porque a gente vai ver que vão ter dois pacotes muito interessantes aqui que o CSMA-CA não cobre mas que também são opcionais ou seja 8211 rede sem fio não é importante pelo que é obrigatório é importante pelos adicionais e o PCF funciona em cima do DCF quando a gente for ver o 8211S o DCF é o que você vai usar para o 8211S você não vai usar PCF porque não vai fazer sentido e como é que eu controlo o acesso? eu controlo o acesso através de IFS IFS Interframe Space que são intervalos de tempo que eu penalizo as estações como assim? eu forço as estações a se atrasarem de formas diferentes para poderem transmitir Claudio calma aí deixa eu ver se eu entendi essa porra esta merda deste protocolo ele é baseado em você não transmitir para você poder transmitir? é eu sacaneio a tua transmissão para que outra pessoa possa transmitir mais rápido do que você e ganhar o acesso ao meio e o tamanho vai variar de acordo com a prioridade do que foi transmitido se isso não incomoda vocês não sei porquê quando eu estudei isso me incomodava muito e eu me lembro de perguntar a Lucy não era minha orientadora ainda mas era professora de rede e eu falei Lucy isso não faz sentido ela porquê? não falei com essas palavras mas entendo mas eu quis dizer isso como é que essa porra funciona? esta merda está jogando banda no lixo tá ela foi com a maior calma do mundo a Lucy era super blazer assim tá ela foi que merda ela não você está ignorando o tempo da retransmissão das colisões porque se a disputa de acesso é igualitária haveriam muito mais colisões ainda recebeu assim o Aguiar não ensinou teoria de fila para vocês? então esse período de tempo ocioso ele é obrigatório mas é ele que justifica que no final das contas todas as somas desses atrasos desses tempos ociosos é que vai fazer com que uma rede G tenha 54 mega e não 100 mega a rede G ela é supostamente equivalente às redes 100 mega caveadas mas por causa desses atrasos eu tenho uma perda de quase 40% do desempenho mas não tem cabo mas a gente vai chegar lá aqui ó essas prioridades as prioridades são chamadas de short IFS que é o CIFS o DIFS que é o IFS do PCF o DIFS que é o IFS do DCF e o extended IFS que é o IFS que é quando eu faço besteira os CIFS são para fragmentos ou mensagens de controle como o A e o CTS vocês vão ver o que é o CTS o AP isso eu espero 28 microsegundos o PIF em 78 existe um bom motivo de que fosse 28 porque na verdade 28 é o menor é o menor pacote que eu consigo transmitir dentro de um mega dentro de um determinado intervalo de tempo 78 é para você botar mais mais 50 milissegundos milissegundos aqui e 128 eu vou botar 100 milissegundos em função do IFS então esse tempo é calculado todos os outros são derivativos Cláudio não poderia ser diferente? pode mas isso depende do tamanho mínimo do meu cabeçalho de pacote na verdade esses 50 microsegundos é dado a taxa do 802.11b que é de 10 mega o quanto eu consigo transmitir um cabeçalho de tamanho completo um quadro de tamanho completo então esse cálculo está aqui justificado e o IFS é grande para a caceta que ele é de quase 200 microsegundos porque é quando você erra quando você erra você está atrapalhando a rede para você deixar de ser palhaço e aí o que eu faço? é como se eu dissesse o seguinte imagina que isso é uma corrida e eu digo o seguinte olha o primeiro que chegar na porta vai poder utilizar sei lá o projetor quem vocês acham que agora na sala é mais capaz de chegar naquela porta dali? provavelmente o Fábio mas o Fábio está sonolento então ele não vai chegar na porta mas a competição dele é o Gabriel a competição dele é o Gabriel então aí que entra aí a gente vai te pegar o modo PCF agora em detalhes provavelmente talvez eu deixe para a aula que vem o modo PCF é baseado em CSMSA Carrier Sense Multiple Actions com Collision Avoidance permite compartilhamento automático no meio através do CSMSA de um período de back-off que a gente vai falar um pouco mais sobre eles o CSMSA e back-off vão minimizar as colisões ou seja o DCF já tem uma diferença com o CSMSA original que é o back-off o CSMSA é semelhante ao CD mas ele não detecta colisão porque qual é o meio de... como é que eu detecto colisão no CSMSA dele? vocês acabaram de fazer prova e como é que eu ouço que tem alguém transmitindo alguém transmitindo transmitindo e escutando e o que é transmitir e escutar? isso é bonito mas como é que eu encargo isso funciona? vamos lá você também está me olhando você pode responder não isso é o CSMSA você sente o meio você sente o meio você sente o meio você sente o meio todo mundo está se sentindo bem vocês são médio como é que eu sinto o meio? o que é sentir o meio? isso é muito bonito o que é ouvir o meio? ou a variação de voltagem variação de tensão na verdade variação de voltagem não tem variação de tensão do cabo agora o que é a placa? aí entra a questão a placa de rede é sensível o suficiente para entender essa variação de tensão como uma colisão tem como sentir variação de tensão no ar? tem tem claro que tem só não faz sentido nenhum porque a variação de tensão no ar pode acontecer pelo simples fato que existe uma pessoa lá física é pra isso que a gente tem que aprender física é pra isso que só que ninguém aprende física não, não eu tô falando fácil nem a culpa não sei porra nenhuma de física também não eu era um pior aluno de física na faculdade então o que o corrigem o avoidance faz? o corrigem o avoidance vai dizer pô eu consigo sentir o meio o que eu faço? olha que louco a resposta pra fazer o 802.11 é eu espero se eu não tiver a resposta pô é porque alguma coisa deu errado eu tenho que transmitir de novo ou seja a base do protocolo é que eu espero a transmissão a garantia da transmissão né e eu tenho um campo de duração na transmissão alguns microsegundos pro protocolo parece muito tempo a gente não nota essa diferença pra gente parece que a transmissão é contínua mas entre quadro a quadro que vem existem centenas de microsegundos sendo desperdiçados só que o microsegundo se você considera que você pisca em meio segundo e que o intervalo de entendimento do ser humano é de 400 300 em 300 milissegundos em 300 milissegundos eu tenho 300 mil microsegundos em 300 milissegundos sendo sabendo que o tempo é de 100 milissegundos eu posso transmitir 300 quadros não é nada não é nada 300 quadros são 300k no pior dos casos e a limitação por que eu não vou dar csm e cd porque eu teria que fazer full duplex as redes ou 802.11 originais elas não são full duplex elas são half duplex qual a diferença entre o teu simplex half duplex full duplex simplex uma via só só vai ou só vem e não posso usar a mesma via para as duas coisas o half duplex é um por vez mas a mesma via e full duplex é na prática redes cabeadas não são full duplex isso é extremamente ruim de dizer são half duplex são quatro pares de fios de half duplex se você manda um sinal elétrico pelo mesmo fio ao mesmo tempo colide o que a placa de rede faz é garantir que dois para aí dão para voltar nem todas as estações vão viajar demais por que? problema da estação escondida eu falei isso na aula de rede sem fio original e vou falar isso de novo aqui porque estação escondida e estação exposta são problemas sérios a estação escondida está pseudo resolvida e a estação exposta não tem solução porque não é para ter solução e a taxa de erros em sem fio é muito alta você deve perder um quadro a cada 10 mil quadros enviados então a solução que a gente vai usar é o RTS-CTS então o que é o DFW-MAT? deixa eu ver na caneta aí vocês viram para o outro lado não vai estar gravado isso que a gente vai falar não, agora você fica quietinho então eu tenho aqui o CSMA CD já tomei agora é só 10 horas da noite tenho aqui o CSMA CD o CS vem de que? carrier sense MA o que? multiple access ou seja cinto o meio e divido com diversos usuários CD vem de collision detection detecta a colisão tem que ser full duplex eu não posso vem para o CSMA CA vem de que? collision avoidance como é que eu faço isso? ah, mas isso não é suficiente porque se eu simplesmente não dou tempos aleatórios para cada um esperar num meio que é half duplex todo mundo vai querer ganhar o meio é natureza da comunicação isso vem de Shannon o comunicante quer sempre se comunicar e usar o meio como um todo esse é o princípio básico da multiplexação estatística isso aqui aí o que a gente faz envolve o CSMA CA mais BCOF exponencial binário a gente vai dar mais detalhes sobre o BCOF exponencial binário isso não é o suficiente porque a gente sabe que tem problema da situação escondida qual o problema da situação escondida? o Fábio ele está escondido em relação à linha ele não vê o Fábio e o Fábio e a linha mas os dois estão vendo o André se os dois quiserem mandar pacotes ao mesmo tempo isso vai colidir então a gente cria um mecanismo chamado mas eu te acredito se a linha não vê o Fábio pode colidir nas mensagens? pode elas não se vêm elas não se vêm mas as mensagens se coliviam porque o destino está ali no meio do caminho você quer ser vindo no lugar ah eles colidem no André? é porque colidir também é uma palavra muito ruim porque ele imagina a energia se bata mas normalmente que eles colidem no André eles não se enxergam? não não mas sim eles colidiram eles também não estão colidindo com o aluno mas é essa a questão ninguém vê nada ninguém vê nada assim eu tive um aluno que falou assim não eu estou vendo isso acontecendo isso é que eu aprendi isso é doença ninguém vê nada o que é ver que você enfia o que é? você só envia e recebe de volta na verdade o excedente só tem troca de pacote por exemplo o que eu faço para aumentar o alcance da minha antena aumento de potência de sinal põe energia naquilo ali eu coloco um multiplicador de sinal é isso que eu faço se a minha antena é uma antena ruim acabou não tem conversa então na verdade o único fato que eu sei que assim ah eu consigo enxergar o André porque eu em algum momento enviei um pacote para o André e ele respondeu ah tá ah então só consigo enxergar até onde vai exatamente inclusive se eu tenho duas isso também é muito comum isso pode acontecer se eu tenho dois apês que estão soltando em saltos de frequência e esses saltos são funções polinoniais pelo princípio mágico do MDC e do MMC né vocês fizeram isso na quarta série do primário né vai chegar o momento que os dois podem estar na mesma faixa de frequência polidífero e se esses atéis estão em áreas físicas juntas tem pode ser que você gere colisão nesse meio é completamente plausível é factível e na verdade acontece sabe o que a gente faz? amém então RTS e CTS são o maior bacalho mas é uma das coisas que vai diferenciar o CSMA, CAB, COF e RTS e CTS vai transformar isso aqui em DFW isso aqui é o DFW RTS vem de request to send e clear to send sabe como é que eu faço nesse problema? pra resolver a questão? eu não resolvo eu mando um RTS e um CTS pra quem vai responder primeiro ganha a transmissão ou seja Cláudio mas não posso dar colisão da RTS e CTS pode mas como um quadro é pequeno é muito melhor ele transmitir um quadro pequeno do que um quadro grande e aí por quê? porque ele vai esperar simples pra ser transmitido ou seja espera menos do que um quadro de dados tradicional espera é um quadro pequeno o meu atraso de transmissão é menor o meu atraso de propagação é menor e essa colisão ela pode ser feita de dois níveis há o nível do CCA que é nível FI eu posso simplesmente verificar o meio mesmo ou o virtual que é onde a gente vai fazer o objetivo do virtual não é evitar a colisão ou detectar a colisão o nível virtual é reduzir a probabilidade de colisão então eu vou chutar se o meio tá reservado ou não como? eu reservo o meio usando a informação da duração da transmissão eu vou botar essa informação numa estrutura chamada NAR KV isso aqui tá Network Allocation Vector e as situações vão evitar acessar a rede no tempo alocado ou seja digamos que o site quer transmitir você quer transmitir? o site quer transmitir quer transmitir durante 5 segundos vai pra fora quer transmitir durante 5 segundos se todo mundo ouviu que o site quer transmitir durante 5 segundos fala mais alto o site eu quero transmitir durante 5 segundos esse exato comentou um pouco o site vai transmitir durante 5 segundos que todas as situações fazem ou ficam caladas ou tornam mas pensa ficar calado eu mantenho o meu rádio ligado pra recepção de dançar não me não sabe por que que isso e esse fato é que fez com que as redes infraestruturadas se sobressaíssem sobre as redes não infraestruturadas porque se eu sei que no ar de infraestruturada a minha comunicação é diretamente com a P e o sábio disse que a gente precisa de 5 segundos pra transmitir eu posso dar durante 5 segundos todo mundo faz dormir durante 5 segundos porque na verdade o que o AP faz é o que a gente chama de esquema de folheamento o que é o esquema de folheamento? Oi eu sou o AP ele é estação 1 tem algo pra transmitir? alô pô tem vou alocar o meio durante 5 segundos todos vocês estão se portarem dormindo economizando energia senta-se também e quando a pessoa tem que ficar só calada e não me engano é o caso por exemplo de uma rede não infraestruturada você não sabe se é pra você ou não você só sabe porque o que acontece como eu sempre me comunico só com o AP ou me comunico com ninguém mais na rede eu só sei a única pessoa que eu tenho que ouvir o AP e se eu faço o poleamento eu sei exatamente quando eu tenho que ouvir o AP poleamento em português fica poleamento que é um nome muito ruim mas é a tradução oficial agora é possível uma portuguesa virtual indicar um canal ocupado e a física indicar que está livre? senta aí e assiste a aula como é que é? assiste a aula como é? agora que eu não estou com dor estou até feliz estou sem dente mas estou feliz vamos lá não havia uma resposta pode? não pode? quem acha que pode? levanta o braço quem acha que não pode? eu não acho nada vamos botar assim vamos tentar de novo acho que vocês não entenderam que isso aqui não é uma democracia e considerando que eu não corrigi as palavras de redes ainda quem acha que é a verdadeira virtual pode indicar que o canal é o culpado e a física indicar que é livre quem acha que não? puta que pariu isso é possível porque na verdade a duração da transmissão ela é uma estimativa não é uma verdade a tua transmissão pode terminar no meio do caminho a tua transmissão pode ter colisão pode acabar a energia do teu rádio então na verdade isso aqui é uma reserva de meio e essa é mais de uma coisa que faz com que o meio fique ansioso a crise é a transmissão e a rádio isso então a confiabilidade por causa disso é muito baixa porque além disso tudo ruídos, interferências outros efeitos vão causar perdas significativas de quadro eu vou fazer esse tratamento a nível de camada MEC eu poderia deixar que a rede cuidasse disso podia que o transporte cuidasse disso podia mas isso é muito ruim recuperação de erros na responsabilidade da estação para iniciar a troca de quadros 802.11 tem formas de tentar recuperar quadros através da interpolação eu posso fazer isso via retransmissão dos quadros transmissão com sucesso o que garante que uma transmissão foi bem sucedida é a recepção de um LAC ou seja pacote isso garante uma transmissão com sucesso o DATA o A que é uma unidade atômica outra estação não pode interromper porque ele tem o tamanho justamente de um C ele é imediatamente menor do que um C e aumenta a confiabilidade reduzindo as colisões essa garante assim ou seja garantir a atomicidade simplesmente ser menor do que um C e por que eu vou reduzir a colisão porque eu estou reservando o meio através do RPS então isso faz esse aqui é o algoritmo do CSMACA ou seja espero ou seja eu quero transmitir primeiro eu espero um tempo aleatório para transmitir Carlos por que eu espero um tempo aleatório para transmitir é tipo isso mas não é isso é o seguinte se todos vocês querem transmitir e decidem transmitir todos vocês decidem transmitir e por definição nesse ponto eu já tenho colisão então espero que eu vou transmitir mas se todos esperam para transmitir são tempos aleatórios são tempos aleatórios ah Cláudio mas porra você está dizendo isso aí mas e o senhor aleatoriamente decidiu ao mesmo tempo não polidiu eu não quero entenda perder vocês tem que entender o seguinte que perder os pacotes acontece faz parte faz parte o TCP parte do pressuposto vocês viram no capítulo 3 que o TCP parte do pressuposto que a perda de pacotes é natural e inerente ao protocolo para a saúde da rede então assim a mesma coisa acontece o que eu falei que acontecia na camada de transporte tem um espelho na camada de enlace a camada de enlace é o microcosmo do que acontece na camada de transporte aquela camada de transporte é fim a fim a camada de enlace é ponto a ponto então quando eu espero para transmitir o meio está livre se está livre eu vou esperar ifs ou seja eu tenho que esperar um ifs qual ifs que eu vou esperar quando eu quero mandar um a qual ifs eu espero cifs, jifs, pifs ou ifs cifs se eu estou no modo PCF com AP qual que eu espero é fácil gente é só sincronizar a primeira letra com a primeira letra no modo PCF qual ifs eu espero pifs se eu estou no modo DCF qual ifs eu espero se eu errei ifs então eu esperei o ifs se depois eu esperei se o meio está livre depois dessa espera eu transmito o quadro se não está livre eu espero o fim da transmissão como é que eu sei que o meio não está livre nave nave eu olho meu nave meu nave está alocado espero ifs de novo espero o fim da transmissão espero ifs de novo verifico se o meio está livre se não espero de novo se não né aí se o meio estiver livre espero o backoff por quê? porque na verdade eu voltei pra cá e aí depois de esperar o backoff se o meio estiver livre é que eu transmito ou seja o esquema básico com csmse é obrigatório com RTS-CTS opcional na prática é com RTS-CTS o primeiro trabalho que eu quero que vocês façam essa semana eu quero que vocês monitorem na casa de vocês o AP de vocês com o wide chart verifiquem todos esses quadros que eu estou falando a nível de camada de laço eu também não preciso deixar até lá não né porque aí já vai aí já tá bota uma horinha escutando ali não que uma horinha cara 15 segundos 15 segundos começa a ver filme no Netflix isso vai ver como é que são as coisas antigamente eu quando eu dava aula de direito sem fio pra graduação eu fazia um servidorzinho HTTP fazia um host no servidor HTTP que tava a minha marca e mandava alguém baixar uma ISO do Ubuntu do Devin de qualquer merda dessa hoje em dia quando eu dou aula disso eu me dou aula no Netflix tenso, Bubu? tenso? então se tá ocupado aguardo o final de transmissão no DCF aquele esquema genérico a gente se transforma se tá ocupado eu espero final de transmissão aguardo o DF depois do DF se tá livre espero o Rondondo que vou repetir se tá livre aguardo o DF e transmito o destino quando recebe o quadro o quadro correto o que é receber o quadro correto? eu recebi o quadro fiz o checksum dele o checksum tá ok o checksum garante o checksum garante que o quadro tá correto? que ele não foi alterado? não mas se falhar no checksum com certeza foi ou seja o checksum é uma garantia de quê? de integridade do quadro não é uma não garantia de erro e o que que eu faço? eu pego o quadro o processo da erro é fácil é só não mandar o AC isso é um indicador que o cara tem que retransmitir pra mandar o AC aguardo o CIFS pra enviar o AC se a origem não receber o AC retransmite o dados até um total de sete retransmissões porque sete retransmissões também estavam na prova de hoje questão três eu tenho três bits de cabeçalho pro número de retransmissões 2 elevado a 3 menos 1, 7 descarto o pacote e vou avisar o LLC ou seja vou avisar a camada de cima que deu ruim que precisa retransmissar a camada lá de cima e aí o B isso aqui caveira 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 vou cobrar sempre cobro ninguém sabe sempre esquece quais são os casos que acontece o boecote exponencial binário meio tão ocupado após cada retransmissão e após cada transmissão com sucesso por que o meio tão ocupado? porque se a porteira tá fechada e abre logo em seguida é que nem aniversário em Guanabara vai todo mundo junto você não quer isso na sua vida por que a cada retransmissão? porque como em geral o cara que retransmissou foi um cara que perdeu ou ele deve ser punido e por que depois de cada transmissão com sucesso? porque senão o cara vai sempre ter acesso ao meio porque ele é o único cara que de verdade sabe quando acabou a transmissão todos os outros têm estimativas então vocês notam que pra cada um desses casos aqui existem razões diferentes pra você fazer um becófio exponencial binário então becófio é período de espera o que quer dizer ele ser exponencial? exponencialmente e se ele é um exponencial binário potência de 2 então esse aqui é o fluxo aqui tem o difs mandei dados espero o cifs mandei aque espero o difs mando e aqui esse tempo entre o cif e olha que interessante quando eu aloco o nave o nave é e é ifs mais o pacote que eu quero mandar o quadro que eu quero mandar então no modo ECF eu espero transmitir o meio está livre se sim espero o difs o meio está livre se sim transmito o dado espero o AC se o meio não está livre espero o fim da transmissão espero o difs meio livre se está livre becófio chegou o AC se sim espera a difs meio livre becófio ou seja o becófio final da transmissão é só depois que eu garantir que a transmissão foi bem sucedida não faz sentido eu esperar becófio simplesmente depois eu mandar o quadro eu não sei se eu preciso usar o local meio ou não ou seja eu posso ter uma probabilidade maior de colisão após o fim de uma transmissão por isso que o becófio é muito importante e o meio ocupado o becófio vai ser usado para resolver esse conflito o becófio é randômico apesar de ser exponencial ele é randômico ou seja por exemplo digamos que para cada ocorrência boa tarde estou dando aula estou dando aula 3 e meia isso espero provavelmente a não ser que alguma coisa muito bizarra aconteça tá bom vou só terminar isso aqui e depois eu ligar com essa presença então o que que o becófio por que que o becófio ele é aleatório porque por exemplo eu não quero porque se alguém errou e o becófio não é aleatório eu vou estar sempre punindo essa pessoa então uma vez que isso acontece que ela erra ela vai estar sempre atrás da sua prioridade imagina que uma determinada estação tenha necessidade de um fluxo de dados de tempo real é muito importante que ela tenha a chance de poder se redimir do becófio então o becófio ele trabalha em função de janelas né essas funções essas janelas ao serem randômicas né é claro quanto maior a minha janela de um becófio maior a chance de eu ter um longo tempo de espera mas nada impede de um cara que tem tipo sei lá quatro slots de becófio sortear somente um intervalo que é frame né pra fazer isso como é que esses slots são é duas vezes o período de um sífis eu forço as esperas de períodos de sífis pra meu becófio por que que eu faço isso por que que eu exponencializo em função do tempo do sífis porque o sífis é a menor unidade que eu tenho pra transmissão então o becófio evita que as situações colidam simultaneamente tentando transmitir e que se a colisão eu possa fazer com que cara diferente recomece a transmissão em tempos diferentes ou seja é um tempo randômico versus um slot time que é um valor característico do nível físico ele varia pra taxa de transmissão na tua antena eu escolho um valor randômico entre zero mais janela de congestionamento a janela de congestionamento tem um valor mínimo e um valor máximo dado pelo tamanho pelo teu histórico passado a razão entre o ccmin e cmaximo vai ser sempre vai ser sempre diferente de 1 eu não passo ao mesmo tempo no mínimo e no máximo o mínimo e o máximo no mesmo valor se o meio está livre eu decremento dessa minha janela se o meio está ocupado eu aumento a minha janela paraliso o temporizador e eu aumento conforme o meio vai ficando livre ao expirar esse temporizador se o meio está livre eu volto para a situação normal se o meio está ocupado eu pego o valor da próxima potência de 2 até o máximo de 10 slots de janela de tempo se eu recebo o A o B começa depois da recepção do A se eu não recebo o A começa depois do time out então olha o caso que eu falei aqui o quadro A queria mandar o expiração A queria mandar um frame A, B, C, D A queria mandar um frame então apareceu um quadro A para transmitir o B esperou o C esperou o D esperou e os três fizeram um B corte o B corte do C foi curtinho o do B foi grande e do D foi grande B transmitiu está na fila para transmitir B, D e o E que nem queria transmitir antes D transmitiu E esperou B esperou na próxima rodada eu rodei B corte de novo o E que não estava no começo do caminho passou para a última linha ganhou do B transmitiu na frente do B por quê? porque é aleatório isso não é uma FIFO isso é aleatório o problema das redes sem fio é que diferente das redes cabeadas como o sinal se propaga em todas as direções e para todas as estações somente uma estação pode fazer isso por vez por isso que esse procedimento é tão importante agora na rede sem fio eu tenho uma outra vantagem se eu tenho destinos diferentes fora de uma mesma BSA eu consigo transmitir essa mesma coisa então no caso estava ali o André a Line queria transmitir para o André o Fábio está na mesma rede que o André mas o Fábio quer transmitir para o Sábio que não está na mesma rede do André então a Line que não está vendo nem o Sábio nem o Fábio conseguiria teoricamente transmitir para o André e o Fábio conseguiria transmitir para o Sábio agora o nome disso é são esses problemas que a gente falou terminal escondido caveira tá A quer transmitir para B C quer transmitir para B transmitem ao mesmo tempo deu ruim eu resolvo isso aqui com RTS-CTS já o problema da estação exposta é o contrário A B quer transmitir para A e C que está na mesma rede quer transmitir para D que está em uma rede diferente ele teoricamente poderia transmitir ele não transmite por quê? porque aqui o NAB está alocado ele está na mesma VSA e o que você faz nesse caso? como é que você resolve? se no outro eu uso RTS-CTS para resolver como é que eu resolvo nesse caso aqui? eu espero um espaço que tem os dois não, eu sempre não espero agora sim se esse cara quer transmitir para essa outra rede daqui todo mundo que está nessa rede aqui também não permite dizer que não existe uma solução para isso é mentira foram várias propostas não existe nenhuma resolução razoável para essa proposta teve resoluções pessoas que usaram posição de GPS e o cálculo da área de antena para estimar se podia ou não essa é uma decisão de merda é uma decisão muito ruim mas teve gente que propôs esse tipo de coisa então a resposta para o CSMA para a estação escondida RTS-CTS para a estação exposta é não a resposta ou seja se alguém resolver esse problema que bom vocês têm uma tela de mestrado pronta ou seja mesmo o RTS-CTS ele é um bacalho porque ele na verdade ele não acaba com o problema da estação escondida ele só reduz o overhead da colisão se a estação não recebe o clear to send ou seja o arc do RTS é mais rápido do que transmitir o RTS porque eles tinham transmitido o quadro completo então como é que isso passa a ser a origem realiza o carrier sense seja através virtual ou físico se o ocupado espera o DIF após disso seleciona o backoff se livre eu guardo o DIF com meio livre se livre eu mando o RTS o destino vai guardar a CIF vai receber ou vai guardar a CIF e mandar um CTS as demais estações vão receber o RTS ou o CTS porque todo mundo recebe porque o meio é público tomam ciência da duração da transmissão ou seja a partir de agora quem dá a duração da transmissão ao RTS preenche o NAVE com o RTS com o valor da duração isso vai diminuir a possibilidade de haver colisões porque meu intervalo é pequenininho então a minha disputa é o acesso meio pequenininho menos gente para fazer isso elimina o problema da estação escondida uma vez que todo mundo já sabe a duração da colisão que vai ter um cara transmitindo agora eliminar é uma palavra forte mas é quase 100% da parte que eliminou essa origem recebe o CTS envia o campo de dados e aguarda o CIF então esse quadro aqui fica sendo então assim eu passo a ter um NAVE do RTS e um NAVE do CTS agora qual o problema a estação exposta realmente não tem problema agora qual não tem solução qual a questão da RTS e CTS a RTS e o CTS eles não fazem sentido quando você transmite muito para o pacote pequeno se os pacotes já são muito parecidos com os pacotes de controle isso é só o AD então criou esse conceito de RTS threshold que você só mandaria o RTS para pacotes a partir de determinado tamanho então a estação pode escolher nunca usar RTS e CTS sempre usar RTS e CTS e usar um RTS threshold na parte que a gente faz é usar um RTS threshold e aí é definido por quem? pelo fabricante é onde o fabricante consegue em relação a fragmentação quando a mensagem vem pelo LLC da camada de rede ela pode ser muito maior do tamanho do padre aí nesse caso é sentido para pegar uma mensagem da camada de rede qual o nome da mensagem da camada de rede é o datagrama o datagrama você vai dividir em diversos quadros e esses quadros e mesmo que o meu datagrama não seja maior que o tamanho máximo do quadro faz muito sentido eu fragmentar porque quadros grandes tem maior probabilidade de erros e em caso de eu perder um quadro grande é melhor eu perder um quadro pequeno que um quadro grande porque eu perco a transcrição mais rápida então a fragmentação é feita ponto a ponto o MAC destino é responsável por montar o quadro o processo tem que ser transparente para a camada superior ou seja a camada IP não sabe que houve fragmentação da camada de enlace essa é uma das coisas mais bonitas do conceito de química de protocolos é a total separação de conhecimento entre essas camadas e esse processo de remontagem é obrigatório para quem recebe mas quem transmite não precisa fragmentar necessariamente então existe também um limiar de fragmentação se não não faz sentido e como é que eu faço isso todos os fragmentos tem que ter tamanhos iguais a não ser o último e eu tenho uma flag chamada de more fragments se a flag de more fragments estiver ligada o fragmento está sendo utilizado e o que é interessante é que quando eu aloco o meio e vou fragmentar eu não disputo acesso ao meio para cada fragmento como eu aloco muito barulho vou jogar um sapato em vocês como eu aloco esse meio em função do tempo eu simplesmente coloco no meu nave o tempo de transmissão do fragmento total somando todos esses cips então tudo o que eu faço é enviar uma grande rajada de fragmentos e cips e aí eu vou ter um arc para cada um dos fragmentos se eu perder algum dos fragmentos mais do que sete vezes eu retransmito o quadro inteiro pô calma mas isso é uma perda quem é que faz isso também da camada de enlace que é na prova de hoje tem uma janela deslizante do go back go back n tem uma janela é que o conhecimento vaza ou seja na camada de enlace eu não tenho retransmissão seletiva se até as sete tentativas eu não tentei todos os pacotes eu não transmito todos os quadros eu vou transmitir só o quadro que me falta a parte que me cabe nesse latifúrio então aqui e aqui é o quadro mais completo do ECR então olha só gente é muito provável a priori segunda-feira tem aula normal eu estarei de férias mas eu devo vir para cá para dar aula e vou para a minha casa depois já vou tentar se não vou poder viajar mesmo está cheio de curativo na boca que se foda então aí trabalha eu já estou dando aula com curativo na boca agora cara foi muito legal quando eu apresentei o trabalho lá na conferência de bancar com as costelas quebradas o difícil foi voltar no avião longa história culpa minha nesse caso na verdade para cada fragmento que eu mando eu atualizo o meu nave do CTS ou seja eu tenho o nave do CTS mandei o primeiro fragmento faço o nave do primeiro fragmento faço o nave do AC e eu vou sempre incrementando o nave através e onde é que eu sei o nave então o fragmento é que vai determinar o nave e aí começa o PCF isso a gente vai deixar para a aula que vem tá bom? senhores por hoje é só para todos um bom final de semana